Quem aqui era grandão na escola? E você era malvado ou você era quietinho? Era, brigava na escola, pequeno, batia nos outros meninos. Tinha algum grandão que você percebia pela cara que o cara era mais mau? Tinha, né? E você percebia pela cara dele, eu sou professor de arte marcial. Sabe uma coisa que eu fui aprendendo? Que as pessoas que já são muito grandonas e muito fortes, elas não ligam muito para treinar, porque elas já são grandes e fortes, então elas entendem que não precisam fazer muito esforço. Isso não é regra geral, mas isso acontece com muita frequência. Já as pessoas que são mais frágeis, elas entendem que precisam se preparar melhor, porque senão elas não conseguem atingir o objetivo delas. Eu estou tentando deixar claro para vocês que a maneira que a gente se percebe, a gente se relaciona com o ambiente a partir dessa estrutura. Se eu sou muito magrinho e muito frágil, eu não ajo de uma maneira que me coloca em risco. Eu posso até ser mais desafiador e mais encrenqueiro para colocar medo do outro para o outro não vir e ferir. Por isso que a gente vê tanto o baixinho brabo. Isso acontece. Mas o sujeito faz de uma maneira que sempre a relação que ele tem com a própria fisiologia dele vai ajudando ele a estruturar o próprio cérebro dele. Por isso que a gente diz que existe um impacto se uma pessoa é muito bonita, que existe um impacto se uma pessoa sofre uma deformidade no rosto. Eu tenho uma prima que era linda, a menina mais bonita do interior, até os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ela montando um cavalo bravo, o cavalo estancou. Ela desceu do cavalo e decidiu bater com os arreios no cavalo. O cavalo deu um coice nela que esfacelou o osso temporal. Esfacelou o osso temporal e estruturas dos ossos entraram no encéfalo dela. Ela perdeu parte da estrutura cerebral dela. Eu fui olhar ela no hospital, eu cursava psicologia na época, eu estava pagando a disciplina de anatomia. A cabeça dela estava enorme e eu senti muita tristeza, que se ela vai morrer. Mas ela não morreu. Mas ela ficou com uma deformidade para movimentar o corpo. O rosto dela ficou deformado. E aí, da menina mais bela da cidade, ela se tornou a coisa. E a coisa mais impressionante era ver o psicológico dela como. Foi difícil se reestruturar, porque aquilo que tudo antes vinha com facilidade, que todos a cobiçavam e que todos ali tratavam ela de uma maneira, porque havia muitos outros interesses subjacentes, agora era outra coisa. agora ela precisava desenvolver muitas outras habilidades para poder ser aceita até. Estão entendendo? Então existe um impacto sobre o nosso próprio formato, sobre o que nós somos, a nossa estrutura, sobre a estruturação das nossas aprendizagens. e aí, Vamos lá.